... aqui da região norte, noroeste e também do sudoeste hoje, tirando Francisco Beltrão, mas é a única que foi homologada pela Associação Brasileira da Raça Holandesa. E o que significa isso? Significa que esses criadores, esses expositores que vieram nessa exposição, todos esses resultados aqui, do primeiro, do décimo colocado, esse resultado vai para o pedigree dos animais. E isso vai para a história da raça holandesa no Brasil e desses criadores, expositores, superimpócritos. A ação conhecida da associação, quer dizer, essas informações são validadas, certificadas pela Associação Brasileira da Raça Holandesa no Brasil. Todos os documentos são checados, a idade dos animais são reconhecidas também nesse documento, porque, se veja bem, aqui entrou a primeira categoria e é um quadro nacional de juízo também. Em quarto lugar, número 11, Conigri Chaisa Jorven 871. Expositor e criador, João Roberto de Oliveira Coelho, de Goiolê. Em terceiro lugar, número 16, Conigri Chaisa Jorven 868. Criador e expositor, João Roberto Coelho, de Goiolê, Paraná. Em segundo lugar, número 15, Comagome Prata Timberlake, 1094. Expositor e criador, Edilson Yashuriko Comagone, de Floresta, Paraná. E a campeã, em primeiro lugar, número 7, Candioto Silvana Bombeiro 625. Expositor e criador, Sebastião Donizete, Candioto de Pernambau, Paraná. Qual a palavra, doutor Altaí? Bem, olho e querer, ele fala assim, essa primeira, essa segunda, essa terceira, eu queria ter lá em casa. Caso, essa costela, mais capacidade o animal tem de ingerir forragem, verde, ração. Porque aqui dentro, está o tanque de fermentação. Na verdade, começa tudo a produção de leite, lógico, quando ela entra, mastiga e cai aqui. Aqui estão os comportamentos de digestivo do animal. Então, você veja bem, ela tem que ter um arqueamento nas primeiras costelas, porque já dá abertura para os principais órgãos vitais, que é coração, pulmão. Então, essa visão, as primeiras costelas, as últimas costelas, nós queremos ter cada vez mais. E nós damos um nome nessa região aqui, que chama-se angulosidade abdominal. Quanto mais essas costelas estiverem mais arqueadas em direção ao núcleo, e mais espaço tiver entre elas, pode saber lá. São as piseiras que vão ser as vacas mais leiteiras que vocês vão ter. Quanto mais arqueamento tiver nessas costelas, a última costela, quanto mais tiver para frente, quanto mais espaço tiver entre as costelas, mais leiteiras serão nas piseiras, se tornarão só você de ouro. Você vai aceitar 50%. 50% você vai errar, mas a grande maioria é você irá. Isso a gente olha já na piseirinha, que vai se tornar uma novilha, e que depois vai se tornar uma vata. Então, chama-se arqueamento de costela. Então, observe que essa adrenal aqui, ele apresenta tantas costelas anteriores, tantas costelas posteriores, mais profunda que a nossa reservada. Leva vantagem. Então, em primeiro lugar, o arqueamento de costela, tanto nas primeiras como nas últimas costelas, mais arqueadas, mais profunda dessas últimas costelas. Ainda continuando a visão lateral que o juiz está vendo, ele observa, veja bem, aqui é o ângulo de garupa. O ângulo de garupa tem que ter caimento nessa garupa e tem que ter força no lombo. O lombo está aqui. Está vendo o lombo? Isso aqui é o lombo. É o lombo do animal. Aqui está o doce e o lombo do animal. Ele faz com que o lombo firmando, por isso que eu falei, não ponha a mão no lombo, porque senão ele nivela a garupa e facilita todo esse quadro aqui. E esse quadro de garupa é muito importante na hora que a vaca vai se tornar, ela vai dar cria. Ela pare facilmente o bezerro e ela também, quando vai liberar todos os componentes, a placenta e tudo mais, ela é mais saudável. Esses animais são mais férteis. A tendência desses animais é ter garupas corretas para facilitar na hora da nossa colheita, que é a hora que vai nascer uma das colheitas, que vai nascer um bezerro. Então, observem bem a força lombar, o nivelamento de garupa dessa bezerra. Sempre esse osso mais baixo. Então, eu chamo assim ângulo de garupa. Uma outra coisa que o juiz olha e observa muito é a visão lateral das pernas. Sempre as pernas posteriores. A curvatura, né? As pernas é fundamental, desde que fizeram a vida, porque ela vai buscar muito alimento, ela vai caminhar, ela vai buscar o alimento, ela vai ficar muito tempo parada, uma grande parte do dia ela fica se alimentando. Então, a qualidade, olha que o osso plano e chato, isso aqui é do interior, eu sou do interior aqui também, né? A gente sempre achava que os mais roliços, quanto mais gordo, é o melhor. Não, aí você acaba tendo tecidos que nós tomamos subconjuntivos. E aí, na verdade, o animal leiteiro, ele tem que comer tudo, alimentar, pôr no tanque de fermentação aqui e traduzir todo o dia em leite, né? Então, ela tem que ter descarnado. A bezerra, para você saber se ela está em um bom ponto lá, para os guiseiros, para o domínio, é sempre você olhar que ela tenha só, você possa ser visível as três costelas. Essa aqui, a antepenúltima, essa aqui, ela está saudável. Você está criando, ela vem com energia e com proteína e ela vai dar cria. Em geral, dá a primeira cria com 37 meses. Um ano e pouco, o criador está perdendo de lucratividade e rentabilidade. Então, esses criadores estão fazendo isso. Então, a primeira colocada leva vantagem sobre a segunda colocada, apresenta as costelas anteriores, costelas posteriores mais profundas, com melhor força do seu limbar em relação à nossa reservada. A reservada sobre a terceira, leva vantagem no dia de hoje, e sempre julgamento é hoje. Uma exposição, ela pode modificar, ela está crescendo, ela está desenvolvendo. É igual aos nossos filhos, eles vão lutando na puberdade. Ela leva vantagem a nossa reservada sobre a terceira. O dorso, o lombo, o dorso mais firme, mais forte. Mostra mais limpeza na região de jarrete, mais, mais, osso mais plano, mais chato. Apresenta também um pouco mais de harmonia, que é a passagem do pescoço. Aqui chama-se a região escápula e pro tronco. Ela é mais harmoniosa, ela é mais feminina, mais limpa, ela é mais limpa, mas o pescoço é um pouco mais comprido, um pouco mais limpa que a nossa terceira colocada. A terceira, sobre a quarta, leva vantagem no dia de hoje, na escogônia de 2002. Então, normalmente, ali apresenta mais arqueamento nas suas costelas. A abertura de peito é mais aberta na região de peito, que aqui está os órgãos vitais, coração, pulmão, para produzir muito leite, essa ideia, mostrando mais estrutura nessa região. E também, a nossa quarta colocada, ela é mais descarnada na região de posterior. A nossa quarta, sobre a quinta colocada, observem, ela é mais descarnada nessa região aqui, de posterior. Isso aqui tem que ser fino, gente, essa região de gado leiteiro tem que ser fina. Ela é mais fina que a quinta colocada. Por quê? Por que tem que ser fino aqui? Tem que ser limpeza, nós falamos limpeza na região posterior, ou das coxas, ou das nádegas. Por quê? Porque aqui, gente, vai inserir, quando alguém cria, vai vir o ubre posterior. A altura e a largura do posterior. E aí tem espaço para vir um ubre largo e alto, que dá muita capacidade de produção do animal. Parabéns aos criadores e expositores.